Música E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais um vídeo para o canal Gamers Radical E a gente vai continuando aqui com a nossa gameplay de Destiny Já peço desculpas que na terça-feira não saiu o vídeo, eu tive alguns probleminhas e acabou que eu não consegui gravar Mas hoje a gente vai dando prosseguimento aí A gente já tinha mudado aqui para Titã, eu cheguei a fazer um assalto aqui em Titã E a gente vai prosseguir aqui agora com as aventuras, a gente está com a aventura ali em cima Deixa eu ver se eu consigo chegar lá sem problemas Eu estou ali com... Quartião, ladrões decaídos indo na sua direção Eles atacaram e fugiram Perdemos ferramentas e equipamentos essenciais para o meu pessoal Hum, tá bom né Parece que eu já estou ganhando Será que tem que matar corpo a corpo? Peraí, eu estou aqui Ou será que não? Não, acho que vai ser sorte Elimine decaídos, eu estou eliminando decaídos Eu estou eliminando eles Ah tá, agora eu vi que estava aparecendo um ladrão ali no nick dele É burrice Já tinha sido eliminado Quanto será que estão esses ladrão? Cadê os ladrão, gente? Dessa eu não sabia que se eu olhasse para baixo e pulasse ele iria para baixo Essa para mim foi novidade Confesso para vocês Faltando mais um, hein Ah tá ali Meu último ladrão, volta aqui Não, tem outro aqui ainda Caramba Me dá aí o que eu preciso Minhas equipes vão reforçar essa base de novo rapidinho Aqueles decaídos que você rastreou Nós encontramos o resto da gangue Eles estão consolidando tecnologias da era dourada Arrombadas em uma Pilha Enorme Faça aqueles ladrões provarem do próprio veneno Tudo bem Mas a vingança nunca é plena Mata alma e envenena Não é não, pessoal? Temos que pensar assim A vingança nunca é plena Mata alma e envenena A vingança nunca é plena Mata alma e envenena Eita Já pensou se eu erro o pulo, cara? Ia ser muito feio para o vídeo, não é não? Ué? Achei que era decaídos Achei que era decaídos Vambora, vamos seguindo Vamos ver o que, gente? Vocês estão achando o que? Vocês estão achando que vocês são gente? Eita Por que que tem essas coisas de pulo assim, hein? Pulo com chance de morrer Por que que eu vou arriscar minha vida assim? Acho que essa é a pilha Vamos limpar a área para a Transmet É Por que que eu arriscaria sua vida assim, cara? Sabendo que você pode dar um saltinho Você pular um centímetro errado Não alcançar e ir embora É isso Eu vou armar uma Transmet Espera Espera aí Cadê meu sinalizador? Eles roubaram seu sinalizador de Transmet também? Eita A Slum me deu uma saída Os berros que ela dava estourariam os seus tímpanos Posso recomendar que encontremos esse sinalizador? Poder pode, né? Queria eu não quero não Mas poder pode Eita Aquele decaído tá com cara de um ladrãozinho de sinalizador de Transmet pra você? Porque pra mim tá Já foi, já, meu amigo Pelo menos parecia que tinha ido Ah, cara, de novo Aquele ali Aquele deve ser o ladrãozinho de sinalizador Ele parece até mais ladroeiro que o primeiro Ah, droga Ah, ele tá fugindo Tá fugindo Como se eu tivesse roubado algo Por que que ele não fica? Caramba Ah, tá Nossa, achei que era A área limpa Vamos voltar pra aquela pilha Pra eu poder enviar ela Cara, eu tô ficando com Vertigem desse negócio Torto, mano Sério Ah, tá vendo o que que eu falo? Olha só Eu descobri uma coisa interessante Eu não sabia dessa questão de olhar pro alto Pulava mais alto Sim, eu realmente não sabia É sério Acredite Tantos Tempos jogando Sei lá, deve ter uns 4 meses de jogo até hoje Pronto Sinalizador colocado Agora é defender a área, né? Ah, bichinho chato Vou desgastar quase toda a minha munição Rapaz, estão nervosos Será que dá pra explodir aquilo? Não, fugiu É... Vocês estão achando o que? Vai Então, parece que eu gosto de jogar a faquinha pra onde não tem alvo, né? Nível de habilidade do cara fica com... Caramba, eu tô perdido, velho É sério Transmaterializando... Explode Tá doido? Quero isso aqui não Tá doido? Deixa eu ficar nervoso Deixa eu ficar nervoso Vamos ficar nervoso Você fez a limpa neles Esses componentes são críticos para a integridade estrutural da base E graças a você temos as ferramentas para colocarmos ele de volta O que os decaídos roubarem, a gente rouba de volta Apesar de eu não apoiar roubo, eu aprecio uma represária Muito bem Bom, então é isso aí, pessoal A gente vai finalizando o vídeo por aqui Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like que ajuda a gente demais Até o próximo vídeo, valeu e fui!